e o banho turco eu não vi é pra homem criatura não tem uma versão pra mulher? não, eles não falaram nada eu só fiquei sabendo de banho turco pra homem tanto que você viu que só tinha homem lá eu achei que tinha uma parte separada pra mulher pelo filme a gente não dá vontade nenhuma eu não entendo aquilo eu não consigo entender detalhe, você viu que no filme eles falam que eles só tomam banho hoje é dia pra tomar banho eles só tomam banho num dia na semana que é o dia de ir no banho turco nossa, sério? é, sério e é um banho estranho porque você tem uma piinha você toma um banho de canequinha até quando eu fui foi muito engraçado tem três grupos muito grandes tinha, né? antes do mundo acabar praticamente três grupos grandes de turista pra mundo árabe em primeiro lugar coreanos da Coreia do Sul segundo lugar mexicanos terceiro lugar brasileiros olha países árabes tá? é muito engraçado que daí o a gente chegou em Istambul essa minha viagem foi super corrida foi uma maluquita eu voltei quebrada da viagem quebrada quebrada foi extremamente cansativa só que daí chegou no primeiro dia em Istambul pá, pá, não sei o que quando você chega não é não está não está formado não estão todas as pessoas ainda então chegou eu e meu namorado e daí o cara errou o hotel eu achei isso muito estranho o cara errou o hotel já estava programado não era um táxi que eu peguei não era um aí ele falou não, não é que eu levei vocês num hotel que é pra coreano eu falei como assim? aí ele me falou que é porque coreano toma pouco banho então pode ser em alguns hotéis brasileiros e mexicanos tomam muito mais banho brasileiro ainda mais banho então você tem poucos hotéis às vezes que assim tem hotéis que fazem algumas restrições pra receber muito brasileiro né? porque imagina você vai receber muito brasileiro toma dois banhos por dia quando sai quando sai né? a sua conta de água vai aumentar não sei o que então ele falou que tem algumas restrições assim olha isso acho que sensacional eu falei que bom que eu estou no hotel de brasileiros inacreditável não sei o que